Música Olá pessoal, prosseguindo o vídeo agora de manhã Cadê as abelhas? Estão tudo dentro da caixa Música Agora a gente vai estar levando ela para o apiário Beleza? Acompanha o vídeo aí até o final Música Então vamos levar ela para o apiário Eu vou explicar um negócio aqui para vocês Música Música Aqui pessoal, com a aglomeração de abelha No ovado da caixa Vai ficar bastante abelha aqui No escape invertido Com isso pode escapar algumas abelhas Depois que elas entram tudo na caixa Você pode tampar aqui Com um pedacinho de cera Faz um pitinho Ou você pode tampar com um pano Nos escape Porque durante o transporte Vai haver uma movimentação com a caixa E com isso Vai haver aqui uma maior movimentação de abelha No ovado da caixa Vocês podem utilizar um pedacinho de pano Algodão E tampar Beleza Vou levar Uma meia dúzia O meter hit Tem que passar dentro da cidade E vocês tem que certificar bem Que a colmeia que você está transportando Se está bem fechada Bem amarrada Porque transporte de abelha É um trabalho de risco Então todo o cuidado é pouco Galera Vocês já acham um áudio importante Vou colocar aqui para vocês escutarem Um produto inútil da colmeia O zangão Só trabalha 3 em 3 anos Para fecundar a rainha O zangão E pode ser utilizado de outras maneiras E portanto o que estamos aqui É tentar encontrar os usos para o zangão E já encontraram o que fazer Cristina Amaro da Costa E a colega Paula Correia São duas docentes da Escola Superior Agrária de Viseu Que estão envolvidas no projeto O que nós pretendemos fazer É produtos alternativos A partir de farinha de zangão Agora fizemos só uma pequena experiência Porque é a primeira ideia Pronto e fizemos uns biscoitinhos Que vos convidamos também a provarem Farinha de zangão E biscoito de zangão Farinha de zangão Na noite europeia de investigadores No Politécnico de Viseu Paula Correia explica como chegaram à farinha Com a introdução do produto que nós fizemos Portanto fizemos a farinha Deu um bocadinho de trabalho Porque é preciso tirar o zangão dos alvéles E depois tivemos que buscar As larvazinhas Tivemos que as secar E depois produzimos Portanto a farinha Está a descoberta a utilidade para o zangão Tentaram fazer pão Mas os biscoitos e as bolachas resultam melhores E o planeta agradece Afirma Cristina Amaro da Costa Vocês em vez de irem comer um hambúrguer Podem comer uma bolachinha E ficam logo com a proteína animal A parte da proteína animal satisfeita Portanto isto pode substituir Aliás a alimentação a partir de insetos Pode substituir o consumo de carne Que é um processo que ocupa muito espaço no planeta E que traz muitos problemas ambientais Portanto o consumo de insetos é muito interessante Agora só é preciso transformar a farinha de inseto Em algo parecido com um hambúrguer Mas o primeiro passo está dado Vocês viram aí? Farinha de zangão Hambúrguer de zangão Coisa de doido, né? Para fora aí Eu já sei que eles comem abelhas É abelha assada Os filhotes ali Novo, né? No favo Mas agora Fazer farinha de zangão Hambúrguer Para mim é novidade Fizeram bolacha também Eu estava lendo a matéria todinha Muito bacana Só que para a gente assim É esquisito, né? Bom pessoal Agora saindo da cidade Graças a Deus Até agora tudo tranquilo, né? Imagina se uma caixa Com muita abelha Defensiva Abre dentro da cidade Quando tem algum acidente Imagina o piseiro que não dá Uns tempos atrás Teve caminhão, né? Que tombou em São Paulo Deu muito converseira Ainda bem que Apareceu o apicultor de todos os cantos Lá para ajudar E transporte de abelha É transporte de risco Não pode facilitar, não Chegando lá próximo Apiário A gente dá continuidade no vídeo Mostrar para vocês lá A entrada do apiário Como é que é top Agora eu vou entrar aqui Mais dois quilômetros Dentro dessa linha Sai da BR Dois quilômetros aqui A gente chega no apiário Lá na entrada do apiário Eu vou filmar para vocês A entrada lá é top Toda preservada Tem bastante árvore Pastagem apícola Esse apiário que eu tenho ali Ele fica na beira de um banhado Tem muito Pé de buriti E o buriti é excelente Para abelhas No período de escassez Bom galera Chegando aqui no meu apiário Aqui já é o hospital de buriti Banhado A vantagem do buritizal Ele flora o ano todo E as abelhas Não passam fome E você não precisa Estar alimentando Os enxames diariamente A vantagem do buriti O sol já esquentou bastante. Galera, aqui é top. Aqui dá pra criar bastante abelha sem ferrão. Aqui é uma matinha, bem na entrada do apiário. Show de bola. Agora refrescou. É uma mata toda limpinha por baixo. Tem pé de açaí plantado. Aqui sim dá pro cara criar algumas abelhas ASF. E o meu apiário fica pra baixo ali. Choveu aqui. Amoiado. Deixar o carro aqui do lado do pé de jama. Beleza. Agora vamos descarregar o carro, né? Acender o fumegador. Que eu vou trabalhar também em outras colmeiras depois. Aí pessoal. Como vocês podem ver. As abelhinhas aí estão tudo aí dentro. Acabei de chegar aqui agora. Essa é a vantagem de morar no sítio, né? Que bacana. Isso é ganso? É ganso ou marreco? É filhote? O galão. O riozinho aí, ó. Vamos ver o rio aqui. Top da galáxia, né gente? Olha só. O rio. Tem um tanque aí. A matinha que a gente acabou de atravessar dentro. Esse lugar aqui é show de bola. Ali é a casa. E aí tá a bicharada. Vou pegar a caixa agora. Levar no apiário. Nenhuma coisa de cada vez. Se tivessem duas pessoas, o outro ia filmando, né? O apiário é do outro lado ali, ó. Pessoal, já cheguei aqui no apiário. Já rocei o meu carreador. Como vocês podem ver aqui, ó. A foissona tá aí. Já limpei tudinho. Tem uma caixa aqui, separada das outras. É um enxame um pouquinho defensivo. Vamos deixar elas quietinhas aí. As eternites estão aqui. Vou colocar mais caixa por aqui, ó. Tem um cavalete aí. Tem que fincar ele. Tem dois cavaletes sobrando aqui. Aqui também tem alguns enxames. E a caixa que a gente trouxe. É essa daqui. Como vocês podem ver. As abelhinhas estão todas aí. Agora eu vou fazer a soltura. Então, pessoal. Enquanto eu tava roçando ali o carreador. Elas estavam aqui descansando um pouquinho. Não fiz a soltura imediato. Como vocês podem ver. Aqui eu não vou utilizar fumaça. Eu esqueci o meu borrifador de água. Aí eu consegui um vidrinho aqui. Vou tá mohando elas um pouco. Fazer a soltura. Tanto faz, pessoal. Pode utilizar fumaça. Pode utilizar água. Só que nesse caso de transporte aqui. O melhor se utilizar. É a água. Vou passar para o outro lado. Como eu molhei elas. Agora elas não voam muito. Ficam aí. Só andando. Bom, pessoal. Aí vocês podem acompanhar. A edição completa da captura. E do transporte. Vou deixar com redução de alvado. Tem bastante abelha dentro da caixa. Elas não estão voando. Não estão agitadas. Porque estão molhadas. Como vocês podem ver. A redução de alvado aqui. Ficou com aproximadamente. Quatro dedos. Tem um pedaço de cera aí. Que eu utilizei para tampar um buraco. Show de bola, galera. Está aí. O enxame. E a gente fez a captura e o transporte. Aqui também tem outras colmeias. Eu quero montar aqui. Um apiário. Com aproximadamente. Dezoito colmeias. Uma região muito boa. Pastagem apícola. Buritizal. Banhado, né? E também tem muita mata. Galera, top. Finalizando o vídeo por aqui. Não esqueça de deixar o like aí para a gente no final do vídeo. Compartilha com os amigos. Quero deixar um grande abraço a cada um de vocês que acompanhou aí essa edição de vídeo. Fica com Deus. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. É nóis, galera. Tchau, tchau. Música